Com o preço da gasolina altíssimo, os carros híbridos acabam sendo uma boa opção para você que quer economizar durante o dia a dia. Veja agora o vídeo do Corolla, que é uma opção para você que procura esse tipo de veículo. Então pensa, você está no carro 1.8, com 3 pessoas a bordo, ar-condicionado ligado, com um pouco de trânsito fazendo 21 km por litro. E uma coisa que eu tenho reparado nesses últimos tempos agora é que os carros de luxo que antigamente faziam 4, 5, ultimamente estão mudando a economia dele, por causa dessa questão do híbrido e tal. E esse carro aqui é quanto cilindro dele? 4 cilindros. 4 cilindros? 1.8, 4 cilindros, mais dois motores elétricos. Porque eles estão fazendo também aqueles muito 3 cilindros, né? Mas isso é mais uma pegada popular, né? E o concorrente dele, o Corolla? 4 cilindros, o que você fala? Eu creio que o Fusion não foi desenvolvido para ser um carro híbrido, né? Igual o Prius é, né? Por quê? Porque quando você olha o Fusion lá no porta-malas, está lá aquelas baterias lá no canto, você já viu? Já. Então você vê que o projeto do carro não foi feito por aquilo. O Corolla, que é uma plataforma para ser híbrido. Foi uma adaptação que a Ford fez nele, para não perder o espaço para a concorrência, né? Exatamente. Para ter ali uma opção de compra no mercado. Viu que era um mercado atrativo, que estava começando a... Foi bem na época que a Toyota trouxe o Prius também. É. O valor do Fusion, ele é um pouco mais caro do que o Corolla. Mas também, compensação em espaço, ele... Eu acho, em minha opinião, ele é bem maior do que o Corolla. É, comparado com o seu espaço, ele é bem maior. É 19.1 que ele vai fazer? 19.1. 19.1 agora. E é um carro silencioso, né? Não, você para aqui... Não escuta nada. Parece um barulho. Não, você passa em bacana, não escuta nada, está doido. Se eu paro e me ensinalei no meu carro, parece que tem um caminhão ligado. A posição de dirigir dele é... É boa... Você tem a sensação de ter o carro na mão, sabe? E o banco também, ele é praça mais. Aham. Em relação ao banco, entendeu? Sente bem um... Toda a disposição aqui, tudo na mão. Ele pode soltar aqui no cartão. Ele tem sistema antes de esmagamento. Então, no caso, se eu colocar a mão aqui, ele vai? Ele fecha ele. E o mesmo outro botão. Isso. Pode pôr a mão. Ah, pô. Não confio. Pera aí. Pode colocar a certeza? Pode confiar, né? Pode confiar. Pode confiar? Pode. Ó, está gravando. Você fechar a minha mão aqui, meu Deus. Eu fico com medo, meu Deus. Não, é um tipo de carro. Você teria um tipo de carro desse? Não é verdade? Com certeza, né, Lê? Com certeza. Pro dia a dia. Pra quem gosta de... Ele mudou bastante. Eu estava falando pra você, cara, no começo, que você compra um Corolla, vem uma bengala junto, né? Mas em comparação, ele mudou bastante. Agora está com um time mais esportivo, né? É, o design dele mudou totalmente. Principalmente a traseira. A traseira dele lembra muito a 320. Eu achei que lembra... A nova 320, ela ficou com o mesmo design. Eu não gostei mais da parte da frente dele. Eu acho que é um monte mais de pôr. É, então é isso, para você que é um carro que tem condições de ter um carro até em torno de 127 mil, ou a versão mais top híbrida de 135 mil, né? Isso. Corolla híbrida acaba sendo uma boa opção. Primeiro híbrido flex do mundo. Primeiro híbrido flex do mundo. E o carro tem potência, ele tem consumo bom, tem conforto, tem o teto solar que muitos sedãs aí nessa faixa de preço não tem, se bem que é um opcional da versão híbrida, mas não deixa a desejar. E é um investimento que compensa, né? Porque além de ser confortável, ele é econômico e no período que a gente está andando, o que a gente precisa é um carro econômico e confortável, né? Você vê que o carro está fazendo 19.1 mil, não é qualquer um carro que faz isso. O Corolla sempre foi conhecido por ter uma boa revenda, uma boa durabilidade de manutenção. Então é um carro que já tem um bom histórico no passado, não difamando a Peugeot de forma alguma aqui. Mas, por exemplo, a Peugeot, hoje ela está tentando mudar o estilo de carro dela, ela quer levar os carros dela mais para os prêmios, né? Hoje o Corolla não, o Corolla já tem essa boa fama. E quais são os concorrentes dele, além do fuso? O sedã médio com motorização híbrida é só o Corolla. Só o Corolla. Isso. O fuso já é um sedã grande, não sei nem se está vendendo ainda, que me disseram que o carro ia sair de linha, né? Está vendendo. Está, né? E tipo assim, em questão do novo visual desse, você acha que não veio para brigar com o Honda Civic também, não? Ah, com certeza. O público mais jovem com certeza está olhando com um olhar diferente para o carro agora. É, né? Bem, a gente vê muito cliente pessoalmente, a gente está na loja ali no dia a dia, é muito Honda Civic, muita 6080, 320 que chega lá para negociar. É, o meu tio sempre comprou Toyota, ele tem hoje um Corolla e um SW4, e ele tinha um Corolla antigo e foi pegar o novo. A semelhança que o Corolla tem com a Mercedes 6080 é muito parecida, mas em questão de manutenção, de preço de peça, o Corolla dispara na frente. Ah, não entendo em comparação. Porque as peças da Mercedes, ela tem sim as peças à disposição dos clientes, mas não tem o custo que a Toyota oferece. Bom, o preço fixo da revisão desse carro é até 60 mil quilômetros, então de 10 em 10 é feita a revisão dele, a pessoa vai saber quanto ela vai pagar até 60 mil quilômetros. Ah, então ela já tem uma noção ali de quanto vai gastar. E a revisão dele é o mesmo preço da revisão do 2.0. E qual que é o preço da revisão dele? R$ 350,00, a primeira revisão dele. E vai aumentando conforme vai aumentando? Isso, aí varia, né? Geralmente a revisão, as ímpares, depois de 10 mil é mais caro. Mas o total não passa muito de R$ 3.500,00, R$ 3.500,00, pelo valor do carro. O total dos seis meses. Dos seis meses, exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí